Hello, students! I'm a teacher Sabrina, sou a professora Sabrina e nós voltamos com as nossas aulas de inglês. Hoje nós vamos falar sobre o verbo to be, onde todo mundo tenta complicar, mas na realidade é bem simples. O verbo to be é somente três palavrinhas, isso mesmo, am, are e is. Mas professora, eu aprendi lá na escola que é I am. I é o pronome pessoal, a aula anterior. Este nós vamos aprender somente essas três palavrinhas. I am, então é só o am, you are que é só o a, it is, que é só o is, ok? Ok? Separamos aqui três opções que você vai trabalhar este verbo to be. Vamos lá? Afirmativo. Então, nessa primeira coluna nós temos os pronomes pessoais que nós aprendemos na aula anterior. Primeira coluna, pronome pessoal. Aqui nós temos o verbo to be. Lembra? Essa forma aqui será afirmativa. Aonde colocam-se todos frente a frente. Pronome pessoal, verbo to be. I am, you are, he, is, she, is, it, is, we, are, you, are, and they, are. Então, essa é a forma afirmativa. Logo em seguida nós temos a forma negativa. O que é negativa? É de negação, é de no. Negative. Nós vamos negar. Então, quando a gente vai negar, nós precisamos dos pronomes pessoais na frente e nós começamos a concluir o sujeito, no caso, no caso, a primeira fileira, pronomes pessoais. Depois nós temos o verbo to be e depois nós temos a negativa, que é o not. Então, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, and they are not. Então, negative. Negativa. E nós temos agora o interrogative. O interrogative é a interrogativa. Engraçado que nós começamos com o pronome pessoal em todo o ciclo, na afirmativa e na negativa. Agora, na interrogativa, a gente passa os pronomes pessoais para o final, para o final, no caso, no final da interrogativa. Então, o verbo to be vem no primeiro comando, ok? Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they? Então, essa é a interrogativa, que são para perguntar. Então, vamos lá. Afirmative form. Nós vamos começar agora a aprender as frases afirmativas. Então, nós temos aqui o am, onde a gente trabalha a frase, lembra o pronome pessoal e depois o verbo to be. I am Brazilian. Eu sou brasileira. Próximo exemplo é I am a teacher Sabrina Fossiol. Eu sou a professora Sabrina Fossiol. No próximo exemplo, nós temos I am tired. I am tired. Eu estou cansada. Então, o I am tired, o I am teacher e o I am Brazilian é um só. Nós usamos um pronome pessoal, I com o M. Agora, nós temos o are. O are, nós usamos ele com três pronomes pessoais, que são you, você, we, nós e they, que são eles. Então, o are vai ser usado com you, we and they. E nós temos they are females. Eles são famosos, né? Nós temos aqui a Liga da Justiça e eles são famosos. A forma mais simples, né? O short terms. Nós temos short terms, que a gente fala a forma mais rápida de se falar, né? Temos aqui you are, que você vai falar you're. We are, nós temos we are, você vai falar we're, we're. Ó, somente o finalização, we, you're, we're. Nós temos they are, que é they're, 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 mesmo de they're, né? Daquele. Essas são as formas mais simples de escrever e de falar, ok? Aqui nós temos, então, o is. O is a gente usa para he, que é ele, she, que é ela, e it, que é ele e ela, mas nós sabemos que é para usar, para continuar usando com coisas, objetos, animais, ok? Então, nós temos a negative form, né? Que é a forma negativa. Então, aqui dentro dessa forma negativa, nós temos o full, que é o cheio, que a gente fala I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not, this is not, and that is not. Nós temos aqui o short term. Olha como é que fica muito mais simples você fazer o short term. I am, I am, eu falo I am, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't, this isn't, and that isn't. É muito simples, então a gente unifica e a gente não precisa falar is not, somente isn't, ou are not, somente aren't, ok? Então, aqui nós temos os exemplos que a gente vai entender o porquê. Por exemplo, I am not a doctor, eu não sou um doutor. Aqui no caso, nós temos um palhaço, né? He is a clown. Então, I am not, eu posso simplesmente só escrever, I am not a, am, só um minutinho, vamos melhorar esse a, a doctor, só um minutinho. Então, você simplesmente usa-se a forma que é o short term, que é simplesmente a forma mais simplificada. A próxima nós temos, she isn't my friend. Tá vendo como é que já está simplificado? Ela não é a minha amiga. She isn't my friend. Nós temos aqui outra frase que é, we aren't students. Nós não temos aqui students. Nós temos aqui doctors and nurses, né? Que são os médicos, um médico e enfermeiros. Então, vamos lá? A frase central é, we aren't students. Nós não somos estudantes. O interrogative form, né? Que é a forma de experimentar. Nós temos aqui a pergunta, am I? E nós temos as respostas. Yes, I am. No, I'm not. Então, vamos lá. Am I? Sou eu? Aí você responde. Yes, I am. No, I'm not. Sim, eu sou. Não, eu não sou. Ou estou, seja o que for na frase. Are you, né? E você, né? Então, vamos lá? Yes, you are. Você é. No, you aren't. Não, você não é. Is he? É ele, né? Is he? Yes, he is. Para a resposta afirmativa. No, he isn't. Assim, nós vamos fazer a mesma forma com eu. E she? É ela. Ela. Yes, she is. Sim, é ela. No, she isn't. Não, não é ela. It is. Quer dizer? É isto. Yes, it is. Ou, no, is, it isn't. Ok? Assim, nós temos as últimas frases que é Are we? Are you? E are they? Observem que tem todas essas respostas da mesma forma que nós fizemos na anterior. Olha esse exemplo dessa frase. Am I right? Am, no caso, o, o verbo to be. E o pronome pessoal foi para lá. Am I right? Ok? Então, nós temos aqui, Are you Russian? I'm sorry. Quando fala Are you Russian? Você é, no caso, né? Da Rússia. Então, eu venho sempre na interrogativa colocando o verbo to be em primeiro lugar. Is Laura Spanish? Né? A Laura é espanhola? Não. No caso, aqui nessa figurinha, ela parece o quê? Ser asiática. Então, is Laura, né? Vamos colocar Spanish? Espanhola? E aqui nós temos a próxima que é Are we late? Nós estamos atrasados? Are we late? E aí, você vai entendendo já na próxima pergunta a mesma forma. O verbo to be na frente. Are, o pronome pessoal, they depois. Então, no caso aqui dessa pergunta, se fala Are they doctors? Eles são doutores? Eles são doutores? No caso, não são. São atores e atrizes, né? Então, nós temos essas atividades aqui que está dentro da nossa plataforma, onde você vai procurar e tentar preencher essas lacunas aí com os verbos, né? To be, que é o am, o are, e o it. E tem também toda a forma, né? Que é a forma mais simplificada, que tem a forma também que você pode colocar a forma longa, a forma que você achar mais confortável, ok? E lá também tem todas essas outras frases, aonde você vai te ajudar. Por exemplo, a letra A aqui fala He. He é usado com o verbo to be, is. Então, nós vamos colocar He is a doctor. No caso B, I. O I é usado com o verbo to be, am. Então, I am a nurse. E no caso aqui, you é usado com o are. Então, nós vamos usar you are a nice boy. Você é um bom garoto. Todas essas atividades, essas próximas atividades aqui, no caso da negativa e afirmativa, é a mesma coisa. Sinal de mais afirmativa. No menos, que é a negativa. Então, você vai tentar fazer esses exercícios todos dentro da plataforma, com calma. Essa aula também ficará disponível no nosso canal do YouTube, SMEDGV. Onde você pode ver essa aula mais vezes e tentar fazer os exercícios dentro da plataforma. E para acessar a nossa plataforma SMEDGV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. I'll see you at the next lessons. Bye!